Eu e minha equipe, eu sou jogador do FC Estadual de Israel, a gente estava em Nazaré, que a gente ia ter um jogo ali do Campeonato de Israel, no sábado, a gente foi na sexta ali, e no sábado, por volta das seis e meia da manhã, começaram os ataques, né, pela faixa de gás, os foguetes, e começou uma confusão ali no hotel onde a gente estava, né, os diretores, os criadores acordaram todos os jogadores, nos reunimos, e tomamos café, conversamos e decidimos voltar para a cidade, né, porque a partida tinha sido cancelada e todos com família e tudo aqui, né, então nós pegamos o ônibus e é um trajeto de cerca de duas horas até aqui, dentro desse trajeto a gente viu os mísseis sendo interceptados, muita polícia na rua, barragem, né, o pessoal é um pouco desesperado com a situação, mas graças a Deus nós conseguimos chegar aqui em Ashdod, e desde então estou aqui no apartamento, eu vivo sozinho, mas eu vim para um apartamento de um amigo meu colombiano, né, resolvi não ficar sozinho nessa situação, né, ele está aqui com a namorada dele, então estamos aqui juntos, né, desde sábado estamos aqui, não saímos praticamente nada, temos comida, mantimentos e estamos aqui, com certeza minha família no Brasil, muito preocupada, né, a gente tenta conversar sempre com eles, tentar acalmar eles, né, falar que está tudo bem, a gente sabe que é uma guerra, é uma situação muito complicada, tenho um contrato aqui até maio, né, de 2024 até o final da atual temporada aqui, e vá, hoje é muito cedo para falar sobre isso, eu particularmente quero cumprir meu contrato, né, eu gosto muito do país, me sinto bem aqui, só que agora nesse momento eu só quero sair daqui, só quero estar num lugar que eu sinto em paz, e daí depois se as coisas se acalmarem, se ver que está tudo bem, eu posso voltar, mas nesse momento eu só quero sair daqui desse momento estressante, de guerra, das coisas ruins que estão acontecendo aqui, e depois o futuro a Deus pertence, a gente vê o que acontece. Também falei com a Embaixada do Brasil, né, que eles estão falando que talvez alguns voos vão chegar aí, só que são muitas pessoas querendo voltar e informaram que se eu conseguir algum voo comercial, isso aí é a melhor opção, porque tem muita gente querendo voltar e eu não estou muitas vezes nesse topo da lista, porque eu não sou, eu não estou aqui a turismo, eu sou residente aqui em Céu, as pessoas em turismo são os topos dessa lista, né, lógico que a gente tenta conversar, tenta alguma coisa, mas é complicado. Eu estava pesquisando para alguns lugares estratégicos ali, né, que eu já joguei, né, Porto, na Espanha, que eu conheço pessoas, na Bulgária, estava pesquisando para todos os lugares, mas esses países em especial, eu joguei quatro anos em Portugal, meu empresário vive em Portugal, então, tanto é que eu consegui que o colombiano aqui que mora comigo e a namorada dele fossem comigo, então eles vão lá, primeiramente a gente vai para a casa do meu empresário, em Lisboa, e depois a gente vê o que a gente vai fazer, mas eu pretendo voltar para o Brasil.